E em entrevista à NBR, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um balanço das principais ações do Ministério este ano. Os programas Saúde Não Tem Preço e Saúde Mais Perto de Você foram destacados por Padilha. Esse foi um ano onde desde o primeiro dia do seu governo, a presidenta Dilma deixou muito claro que ia ter a saúde como uma grande prioridade e uma grande preocupação sua. Nós começamos já em janeiro lançando o primeiro compromisso que a presidenta afirmou durante a campanha. Foi um compromisso no campo da saúde lançado que é o programa Saúde Não Tem Preço. Que nesses 11 meses de programa aumentou em mais de 3 vezes o acesso das pessoas aos remédios de graça para hipertensão e para diabetes. Para ter ideia em relação ao Saúde Não Tem Preço, quando nós começamos o programa em janeiro, nós tínhamos 15 mil farmácias populares cadastradas no Brasil. Terminamos o ano com mais de 22 mil farmácias populares cadastradas. Com aumento importante nos municípios de extrema pobreza. Também uma grande prioridade como parte do programa Brasil Sem Miséria. Nós aumentamos em 70% o número de farmácias populares cadastradas no programa Saúde Não Tem Preço nos municípios de extrema pobreza. Eu diria também que nós já mudamos uma parte da realidade de alguns problemas de saúde no Brasil. Esse ano se encerra com a menor taxa de malária nos últimos 25 anos no nosso país. Tivemos redução de cerca de 38% nos casos de malária que afetam muito a região amazônica. A dengue, nós tivemos redução de 40% nos casos graves e 25% nos óbitos comparados com o ano de 2010. Um conjunto de ações como a ampliação da vacinação contra a gripe, da influenza e a liberação de remédios antigripais, hoje eu também vi, que foi uma decisão do Ministério da Saúde esse ano, fez com que nós tivéssemos uma redução de 86% nas internações e óbitos pela influenza, que é a gripe mais forte no nosso país comparado com o ano de 2010. Além de ações que já surtiram resultados nesse ano de 2011, nós tomamos uma série de medidas e programas que vão ampliar o acesso aos serviços de saúde na população brasileira. Eu queria chamar a atenção para o programa Saúde Mais Perto de Você, que o Ministério da Saúde cadastra um conjunto de equipes que fazem a atenção básica de saúde nos centros de saúde, nas unidades básicas, nos postos de saúde, nos bairros onde as pessoas vivem, mas nós criamos uma política nova para essas equipes. Quem atende bem a população pode receber até o dobro de recursos que o Ministério da Saúde repassa para o município. A partir de agora a população vai poder acompanhar os indicadores, acompanhar a qualidade do atendimento, opinar sobre a qualidade do atendimento e nós encerramos o ano já com 18 mil equipes participando desse programa que mensalmente serão acompanhadas pelo Ministério da Saúde e pela população. Música Música